Oi gente, tudo bem? Quer aprender raciocínio lógico, mas não sabe por onde começar? Vem comigo, que esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de aulas voltadas para o assunto raciocínio lógico. Olha aí na telinha, tudo lindo. Raciocínio lógico para concursos em exercícios. Repete na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Antes de começarmos aí a quebrar as questões, gostaria de agradecer aí a todos. Chegamos à incrível marca de 500 mil. É isso aí. 500 mil inscritos em nosso canal. Muito obrigado de coração. E isso mostra que estamos no caminho certo. Pessoal, muito obrigado mesmo. E agora, né, voltamos aí pra nossa aulinha. Primeira coisa que você vai fazer é baixar o material da aula. Baixe o material da aula, pessoal. Aqui, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do material. Então, é muito simples. É só você clicar. Baixe o material da aula. E caso você esteja aqui, né, pela primeira vez, seja bem-vindo e inscreva-se em nosso canal. É só você clicar no botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. Um botãozinho vermelho. É muito fácil. É só você clicar e não esqueça, né, de ativar as notificações. O famoso sininho. Ativando. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar a notificação pra você. Legal? Zero trauma. Tudo lindo. Caneta e papel na mão e simbora. Vamos que vamos. Que esse aulão de hoje promete. Tá aqui, como a gente sempre fala, as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no nosso Instagram. E agora, pessoal, é de verdade. Tá aí a primeira questão da nossa aula. Considere abaixo as afirmações e o valor lógico atribuído a cada uma delas, entre parênteses. Considere a seguinte proposição condicional. Se o desconto for de 30%, então comprarei o fogão. Por definição, a contrapositiva dessa proposição condicional será... Quem é a contrapositiva, pessoal? É a primeira regrinha de equivalência. Toda condicional tem outra condicional dentro dela. E essa outra condicional, ela tem um nomezinho de batismo. Ela é chamada de contrapositiva. E qual é a regrinha que nós aplicamos para nós encontrarmos a contrapositiva? Nega tudo e inverte. É a primeira regrinha de equivalência. Mantenha o C, então, na frase. Aí, sem trocar ideia, nega tudo. Nega tudo. Simples assim. E depois, inverte. Aí você encontra a famosa contrapositiva. Vamos lá. Nega tudo. Se o desconto for de 30%, negando, vai ficar o desconto não foi de 30%. Comprarei o fogão. Não comprei o fogão. Só que, para ser equivalente, tem que negar e inverter. É aí que o aluno da morde. Não basta só negar. Tem que negar e inverter. Negando e invertendo. Como ficaria a leitura da contrapositiva? Se eu não comprar o fogão, então, o desconto não foi de 30%. Olhando aqui as opções, cabarito e letra B de bola. Deixa até eu sair dali. Não atrapalhou. Não atrapalhou, não. Dá para ver que é a letra B de boa. Vamos olhar aqui a palavra. Ficando um pouquinho resfriado. E vamos lá. Próxima questão. Zero trauma, né? Essa daí, né? É o famoso nega, nega e inverte. É a contrapositiva. Então, da contrapositiva, passamos para uma questão de ciclos. Várias banquinhas adoram colocar esse tipo de questão. Então, vamos lá. Até fiz uma ontem parecida. Observe a sequência das figuras a seguir. Supondo a regularidade observada na construção dessa sequência, seja utilizada para as próximas figuras. A figura que vai ocupar a posição 651 é... Aí, pessoal, o primeiro passo é ver o tamanho do ciclo. Então, esse ciclo aqui, ele tem um tamanho 6. Ele vai se repetir de 6 em 6. Pegou o tamanho do ciclo? Próximo passo. Você vai pegar a posição, sempre assim. Pega a posição, que é 651, e divide pelo tamanho do ciclo. 65 dividido por 6, ó, tranquilão. Isso aí vai dar 10. 10 vezes 6, 60. 60 para 65, está faltando 5. Abaixo 1. 51 por 6, vai dar 8. 8 vezes 6, 48. 48 para 51, falta 3. Fez o cálculo? Aí já é imediato. Fez o cálculo, você vai escrever o seguinte. Você vai escrever a palavra resposta. Aí, pessoal, olha o que vai acontecer. Olha a malandragem. O resto vai te dar o quê? A resposta. Qual foi o resto? 3. Então, significa que a resposta é a terceira figura do ciclo. A terceira figura do ciclo é essa daqui. E olhando as opções, qual seria a correta? Seria a letra C de casa. A letra C de casa é a mesma da terceira figura. Pegaram a ideia do ciclo? Muito simples, né? Pega o tamanho do ciclo, encontrou o tamanho do ciclo, pega a posição e divide. Pegou o tamanho do ciclo, pega a posição e divide. Sem trocar ideia. Sem trocar ideia. Pega a posição e divide. O resto vai te dar a resposta. Beleza? O resto vai te dar a resposta. Se o resto for zero, significa que é a última figura. Beleza? Então, é sempre assim. Se o resto for zero, é a última figura. É o último elemento do ciclo, tá? Vou até anotar isso aqui, porque é onde o aluno dá mole. Se o resto for zero, se o resto for zero, é o último. Aí você já sabe o que eu estou falando. O resto zero, a resposta é o último. O último elemento do ciclo. Então, se o resto for zero, a resposta é o último elemento do ciclo. Ficou claro isso daí para você? Lindo? Agora, vamos de CESP e NB? Esse aulão aqui, ele é eclético. A gente vai um pouquinho, né? A gente pega um pouquinho de cada banco. Então, está aí uma questão do CESP. Agora, não tem múltipla escolha. É certo ou errado? O que diz o probleminha? A proposição. João, se a proposição, João é pobre, for falsa? E se a proposição, João pratica atos violentos, for verdadeira? Então, a proposição, João não é pobre, mas pratica atos violentos, será falsa? Vamos lá, temos que analisar se isso daí está certo ou errado. Mas, antes de começarmos aí a brincadeira, o aluno tem que entender o seguinte. Sempre que aparecer o mais na parada, você vai trocar o mais pelo E. Então, o mais é uma variação do E, é uma conjunção. Então, aquela proposição, ela poderia ser lida dessa forma. João não é pobre e pratica atos violentos. Legal? Então, ali é como se fosse o E, é a mesma coisa. Agora, ficou fácil a gente analisar. João é pobre. Presta atenção. Vamos lá, vamos juntos. João é pobre. Essa proposição é falsa. João não é pobre. João não é pobre. É o contrário. Então, ela já tem valor verdadeiro. E pratica atos violentos. João pratica atos violentos. Está aqui. Já sabemos que essa proposição, ela é o quê? Verdadeira. Aí, ficou fácil da gente analisar. Tudo ver, dá ver. No E, só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, tudo ver, dá ver. Então, pessoal, essa proposição que ele está falando para a gente, o valor dela, é verdadeiro. Só que ele está falando que ela é falsa. Olha aqui. Se ele está falando que é falsa, esse item na nossa prova estaria certo ou errado? Esse item na nossa prova estaria errado. Por que o item estaria errado? Porque a proposição é verdadeira. E ele está falando que é falso. Simples assim. E agora chegou o momento da gente relaxar um pouquinho. Para a gente descontrair um pouquinho, para mostrar para você que o método MPP, ele realmente muda a história da vida das pessoas, vamos a um depoimento de um membro da família MPP. E esse depoimento, eu estou até repetindo ele, porque eu achei muito bacana, muito legal mesmo. E, claro, pessoal, muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Então, vamos lá. Preste atenção no depoimento da Thales Lima. Vamos lá. Olá, tio Marcão e tio Renato. Nunca fui ruim em exatas. Porém, para conseguir interpretar questões de concurso, era a minha maior dificuldade. Então, a dificuldade dela estava, e é da maioria dos alunos, é interpretar as questões. Até conhecer vocês. Juntei o que já gostava, com a facilidade desse método esplêndido. Mas, que maravilhoso. O fruto, após muita luta, foram duas aprovações que aguardam nomeação. A primeira foi a UPE, de Pernambuco, ficou em quarto lugar. E a EBZ 2020, que ela ficou em segundo lugar. Como sempre, por causa de vocês e da sua maravilhosa didática, gabaritando RNM. Ninguém mais me segura. Agradeço muito a vocês. E, como prometi, irei visitar vocês aí no Rio de Janeiro, logo, logo. Muito feliz. Melhor investimento. Meu filho de 10 anos, Heitor, já estuda com vocês para ficar fera. Vocês são os melhores. Obrigado, de coração. Agora, aguardar nomeação. Deus é maior. Vocês são tops. Tais Lima. Pessoal, olha que depoimento bacana. E olha a superação nela. Com certeza. Tinha um filhinho. Tinha que cuidar de casa. A mulher, geralmente, ela é multitarefas. E, nesse cenário, totalmente inapropriado, ela tirou forças e conseguiu estudar. Com certeza, ela fez disso a sua motivação e o resultado não poderia ser diferente. Ela tirou em quarto lugar um concurso e no outro ela ficou em segundo. E tudo isso porque ela seguiu passo a passo o método MPP. Ela separou o seu dinheirinho, fez o seu investimento e, como eu sempre falo, o melhor investimento na vida é quando a gente investe na educação. Mesmo no pior cenário, que você não passe num primeiro momento no concurso, porque a gente é muito imediatista, por isso que várias pessoas ficam pelo caminho, cara, a transformação no dia a dia, você como pessoa, você passa a olhar o mundo de uma forma diferente, na sua vida de estudante, você começa a conhecer, ainda mais hoje com a internet, você começa a fazer amizades com outras pessoas, até de outro estado, cara, e a tua vida começa a decolar. Mesmo que você, como eu falei, você não passe num primeiro momento, mas aí, pô, você tem contato com um cara que já foi aprovado, ele vai te incentivar, ele vai te explicar que isso daí é um processo, concurso público é uma fila, você tem que entender que a sua hora vai chegar, mas não é de uma hora para outra, por isso que a gente sempre fala, a antecipação, ela faz toda a diferença, ah, Marcos, mas eu quero passar logo, tem uma galera que passa? Tem, tem uma galera que passa, não vou mentir para você, tem a galera que já tem uma base, pô, pega o método, o cara vê, caramba, pô, agora eu consigo, o cara já tinha a base, aí pegou a malandragem e decolou, o que estava faltando para ele era o pulo do gato, ele demorava, pô, ele resolveu a questão, mas demorava aí três, quatro minutos, com o método da MPP ele resolve em um minuto ou menos, então, isso tudo influencia para a pessoa chegar nesse resultado esplêndido, esse resultado maravilhoso, isso pode acontecer com você? Com certeza, mas, eu fico emocionado, quando eu falo desses depoimentos, eu fico realmente emocionado, mas, mas, tem aqui, vamos lá, mais um probleminha para a gente, molhei aqui a palavra, agora vamos lá, estou ali do ladinho, simbora, temos aqui três afirmações, as duas primeiras são falsas e a terceira é verdadeira, a partir dessas informações, caramba, ficou quente aqui, vamos lá, diminuir essa temperatura, é o inimigo agindo aqui, vamos lá, então, pessoal, está aí, vamos começar pela condicional, que é o C, então, por que a gente começa pela condicional? porque na condicional, só tem um caso que dá falso, qual o único caso na condicional que dá falso? É o caso da Vera Fischer, V com F, dá F, Vera Fischer é falsa, Vera Fischer é feia, vai fugir, foge, e assim, sucessivamente, então, está aqui, Carlos é marceneiro, verdadeiro, Júlio não é pintor, falso, então, a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, é o único caso que dá falso, só que dessa proposição, é o efeito dominó, a gente vai distribuindo para as outras, olha que interessante, Júlio, Júlio não é pintor, é falso, então, Júlio é pintor, vai ter o valor lógico verdadeiro, só que agora é o ou ou que está na parada, e para uma disjunção exclusiva ter o valor lógico falso, temos que ir lá na tabela verdade, vamos relembrar a tabela verdade, vamos lá, igual eu fiz aqui com a condicional, agora vamos para a disjunção exclusiva, o que diz a tabuada da disjunção exclusiva? Iguais da F diferentes da V, essa é a tabuada da disjunção exclusiva, iguais da F diferentes da V, então, para dar falso, tem que ser igual, então, se a primeira é verdadeira, para ser igual, a segunda também tem que ser verdadeira, então, Bruno não é cozinheiro, tem que ser verdadeiro, só que eu já vou linkar com a de baixo, a de baixo já é a disjunção inclusiva, é o O, Bruno não é cozinheiro verdadeiro, Bruno é cozinheiro falso, só que essa disjunção, ela é verdadeira, o que diz a tabuada do O? O que diz a tabuada do O? Tudo F, dá F, caso contrário, dá V, então, em outras palavras, para dar verdadeiro no O, tem que ter pelo menos um verdadeiro, então, se o primeiro é falso, o segundo tem que ser verdadeiro, se o primeiro é falso, o segundo tem que ser verdadeiro, obrigatoriamente, aí, pessoal, tudo lindo, fiz a análise, agora eu vou chegar à conclusão, dessas afirmações, Júlio não é pintor, isso é falso, e Bruno não é cozinheiro, isso é verdadeiro, está tudo lá no texto, tudo lá no texto, falso com verdadeiro no O vai dar falso, porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro, Antônio é pedreiro, bom, Antônio, não é pedreiro, está aqui, é verdadeiro, Antônio é pedreiro, vai ser falso, ou Bruno é cozinheiro, Bruno não é cozinheiro, verdadeiro, Bruno é cozinheiro, é falso, tudo F dá F, então, a letra B está fora, letra C, vamos lá, Carlos é marceneiro, verdadeiro, e Antônio não é pedreiro, verdadeiro, tudo V dá V, então, pessoal, com certeza, o gabarito é a letra C, vamos analisar as outras, vamos lá, Júlio é pintor, verdadeiro, Carlos não é marceneiro, é falso, é o contrário, então, é falso, verdadeiro com falso, vai dar falso, letra E, Antônio é pedreiro, Antônio é pedreiro, isso é falso, é o contrário, o Júlio não é pintor, isso também é falso, porque o Júlio é pintor, é verdadeiro, perdão, o Júlio é pintor, é verdadeiro, então, o Júlio não é pintor, é falso, tudo F dá F, legal, lindo, então, pessoal, está aí, essa foi a nossa última questãozinha, e chegou aquela hora da gente trocar uma ideia, primeiramente, muito obrigado pela presença de todos, comemore-se, você chegou até aqui, você está num sábado maravilhoso, você está aqui estudando, você está se dedicando, e com certeza lá na frente, pô, Papai do Céu vai te abençoar, e você vai conseguir chegar aonde você deseja, é só assim que você vai conseguir, é muita dedicação, cara, estude sábado, domingo, feriado, a única coisa que nunca vai te fazer mal, é estudar, ah, eu preciso sair, eu preciso ver o mundo, cara, o mundo é feio, fique em casa estudando, velho, é só assim que você vai conseguir mudar de vida, depois vai chegar lá na frente, você vai reclamar, e você não vai ter forças para mudar, aproveite, esse momento que você está se dedicando, várias coisas vão acontecer para te tirar da reta, mas, cara, firme no propósito, vamos juntos, que no final vai dar tudo certo, se você está se preparando para algum concurso, melhor dizendo, se você está se preparando para vários concursos, se a tua ideia é fazer vários concursos, eu vou te dar um alô, preparamos esse curso pensando justamente em você, que é concurseiro, que vira e mais, está fazendo uma provinha, e para você ter um investimento único, criamos esse módulo completo de raciocínio lógico, tá, então, ao invés de você gastar com vários cursos específicos, você faz um único investimento, e esse curso vai te dar base para fazer várias provas, se você chegou até aqui, e você está interessado, clica aqui embaixo no link do curso, lá, você terá acesso a todas as informações, esse curso, ele também tem bônus, na verdade, ele está com três bônus, e vai te levar para um outro nível, e você vai arrebentar na sua prova, é o nosso módulo completo de raciocínio lógico, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, através do nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do vídeo, em algum lugar, ou pelas nossas redes sociais do Matemática para Passar, beleza? Vai lá, que a gente troca uma ideia, esse é o nosso módulo completo de raciocínio lógico, e, novamente, gostaria de agradecer aí, a todos, conseguimos chegar na incrível marca de 500 mil inscritos, é isso aí, 500 mil inscritos em nosso canal, e, graças a Deus, chegamos a essa marca, pelo nosso trabalho, e, claro, por vocês. Deixa eu trocar uma ideia rapidinha com vocês, já ia esquecendo. Aqui, na descrição do vídeo, pessoal, colocamos a nossa lista de espera para a tria de MPP, chegou a hora, no próximo mês, vamos lançar a tria de MPP, o que é a tria, pessoal? É o curso que vai mudar a história da sua vida, lá nesse curso, você vai ter acesso a todos os nossos módulos completos, e vai dar aquela base para você fazer, de fato, qualquer concurso. Por quê? Esse curso aqui que eu ofereci para vocês, é só de raciocínio lógico. Na tria de você vai ter um curso de matemática, completo, de raciocínio lógico, matemática financeira, estatística, entre outras coisas, que se eu falar aqui, vai perder a graça. Então, é o melhor curso do matemática para passar. E nós lançamos, ano passado, uma vez. Lançamos uma vez, ano passado. E esse ano, ao invés de lançarmos, em dezembro, estamos lançando, vamos lançar agora, em março. Perdão, abril, janeiro, fevereiro, março, abril. Vamos lançar em abril. Só que as vagas são limitadas, e você não pode ficar fora dessa. O link da lista de espera já está aqui embaixo, já está bombando, e, cara, entre nessa lista, porque vai fazer toda a diferença. Legal? Então, é isso aí. Vamos à nossa mensagem, né, para finalizarmos a nossa aula. Ter problemas na vida é inevitável, ser derrotado por eles é opcional. Reflita sobre isso. Eu estou colocando essa mensagem em vários aulões, porque, de repente, você está aí na sua casa, pô, derrotado, né, várias situações, né, contra, cara, vamos juntos. Quer bater um papo? Vai lá no meu Instagram, que a gente conversa, e vamos chegar aí numa solução. Por quê? Ter problemas é inevitável. ser derrotado por eles é opcional. Uma boa noite e matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu. Um abraço.